A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, a liberdade cai por terra, aos pés de um filho de Godard, a cidade apresenta suas armas, meninos nos sinais, mendigos pelos cantos e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas e a esperança que só tem quem está cansado de apanhar. E a merda segue escorrendo a céu aberta. Aquele gigante deitado em berço esplêndido segue alucinadamente dorminhoco. Aquela população cheia de prosperidade e possibilidade, infinita salvação universal, Brasil, país do futuro alienado, oprimido pela ordem. Tudo deve trabalhar para o progresso, todos devem trabalhar para o progresso, o progresso vai chegar ao seu lar. E o mundo, 1968, o mundo grita liberdade, liberdade sexual, ecologia, o mundo grita feminismo, grita paz mundial, o mundo boicota ou tenta boicotar a maldita guerra. E no Brasil, no Brasil continuamos amordaçados, anestesiados, se repete a história, né? Amordaçados, silenciados. E, enquanto isso, nos guetos, nos guetos da Europa, já desde a Segunda Guerra, alimenta-se a revolta contra os fascistas. Eles não mais nos calarão. Eles não mais nos calarão. Mas a gente veio aqui falar de rock'n'roll, baby. Então, vamos falar da cena punk. A cena punk se arma nos anos 80 e vem pra falar aquilo que não pode, pra falar aquilo que já chega. O Brasil também é punk. E a censura? A censura dos anos 80 é punk. Gente, a minha banda não tá pronta ainda. Eles tão vaidosos. Eu vou seguir falando, vou seguir falando. Vou ter que consultar aqui o meu amansa burro. Desculpa aí. Tava no script, tinha essa parada, tá? Pra dar um pouco de emoção. Ah, ainda a gente nem falou naquela coisa toda lá do Pará, do Nióbio e da corrida espacial, né? Começa nessa época. Bem antes dessa galera entrar em cena. Jair Messias tá por ali entrando nas agulhas negras com a entrada paga pelo papai. As feministas são insuportavelmente chatas, né? E como a gente tá falando de direito de expressão, liberdade civil, direitos humanitários. Vamos falar também de feminismo. E vamos dizer que seja a merda de homem que for. Ninguém toma no cu a força porque isso é estupro. E nós somos uma nação feita a estupro. Não, não mandem tomar no cu. Manda morrer com o cu escorrendo pra fora, mas não tomar no cu. Não, não nos calarão. Nós saímos do subterrâneo. E quando nos encontramos nos porões isolado acusticamente, nós gritamos morte a los fachos. Bora, que a censura é punk e os punks não toleram fascistas. Bora, o rock dos anos 80 teve uma cena punk que veio pra nos ensinar. Censuradas do rock anos 80, segundo lado. Censuradas do rock anos 80, segundo lado. Censuradas do rock anos 80, segundo lado. Cospe nos pobres! Presentei os ricos! Cospe nos pobres! Papai Noel, velho matuta, rejeitos miseráveis! Eu quero matá-lo! Aquele corpo capitalista! Presentei os ricos! Cospe nos pobres! Presentei os ricos! Cospe nos pobres! 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 Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo! Por quê? Por quê? Aqui não existe Natal! Aqui não existe Natal! Aqui não existe Natal! Aqui não existe Natal! Por quê? Por quê? Papai Noel, filho da puta, rejeitos miseráveis! Eu quero matá-lo! Aquele corpo capitalista! Presentei os ricos! Cospe nos pobres! Presentei os ricos! Cospe nos pobres! 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 Vamos! Pobres! Pobres! Eles são os terroristas, com a sua força feminista Eles são os terroristas, com a sua força feminista E a gente tem liberdade na população, para explorar a nação Eles são donos da comunicação, a cultura da gente da nação Eles são donos da comunicação, que me venha, que é o povo Oh, 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 oh Porém a sua única arma é o medo Isso não devemos, devemos, para sempre, combate-lo Oh, 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 oh Eles são os terroristas, com a sua força feminista Eles são os terroristas, com a sua força feminista Carinho que mergulha o coração Para explorar a nação Vem sobre alguma esquina Público pobre quando nasce constitua assassino Sabe o que vai ter que a minha presença é de mineiro Não dá pra roubar, mas dá pra matar Papai, eu quero ser crucial quando eu crescer Cuidado pessoal, lareio também também Toda a brincadeira de preto, branco, cinza e vermelho Poxo peru no mar, dentro, toda pressarada A panceta, massa, sensibilizada Vida sem culpa de caridade Vendo branco, as de casa Realizente com o em cima é melhor Sair da frente, tanto faz, que ele importa Se você e você, uma arma na mão Eu posso morrer no bairro, então vai ter problema Eu tô do lado da igreja Vendo branco, as de casa e água Vendo coal, as de casa e carry Vendo branco, as de casa e nove No adesGet Da frente, tanto faz, que ele importa Guardem um banque, tem culpa de caridade Fui lá, tem culpa de caridade VerJapanese, doma, em mas tente Republica Será nem o Vasca e o Mar Vem dobrando o ice Polícia é para quem precisa Polícia é para quem precisa de polícia Polícia é para quem precisa Polícia é para quem precisa de polícia Eu conheci Johnny Johnny o titordeiro Ele analisava O mundo inteiro Ele é o cara mais funk Eu já conheci Ele agitava Volando a mim Toda a política de Londres Ele estava atrás Pelo espancamento Eu já me enganava Todo mundo queria Cordeu meu gosto do braço Pelo estupro Eu mais me enganavaço Mas o dia tudo terminou Johnny foi preso Está ditado pro Brasil Aquele país Está na cor da bamba Quis fazer que era bom Futebol e samba O barriga idiota Veio de moleque Onde ainda Toca de soteque Isso para Johnny Foi uma praga forte Ele preferiu O barriga de morte O Brasil deixou o morto Ele já está A lá de morto Johnny 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 A Bíblia Rádio o Gilberto Eu vou fazer um bazar que descobri hoje Eu vou mandar uma história real Eu vou despeçar agora Bete tão bonita, gostosa Bete no sergão, na escola Cantando a coluna social Vindo do sorriso, barna Todos queriam Bete Desejavam Bete Sonhavam com Bete A dela não é ilingada E eu saí de casa A tomar a esquina Vem pro cara dentro do carro Para deixar de ser menina Rodaçaram Bete Esfocaram Bete Violetaram Bete Ela nem se mexeu Bete morreu Bete morreu Bete morreu Bete morreu Eu vou que sonho encontrado Por onde eu quero ficar E não me acorda por Crescendo lá dentro do caixão Amor da sarampete Foi esbancar a rampete Violetaram Bete Ela nem se mexeu Bete morreu 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 Agora com vocês Som Agora com vocês Punk rock com as mina Pode crer Vamos chamar Com uma honra especial Banda que foi censurada nos anos 80 Vocalista dos Replicantes Julia Barty Boa noite a todos É um prazer, obrigada pelo convite Pessoal Estamos num lugar que já foi muito Censurado também, né? Alguém me pediu pra lembrar do Bonfim Pequim Enfim Nos anos 80 O Ocidente sofreu Esse tipo de opressão Por ser um lugar que era considerado Enfim, como era um lugar de artistas Era um lugar então de Drogados e de viados E somos Mesmo com muito orgulho Sem ensaio e sem passagem de som Punk style Vocês querem me fazer acreditar Se eu tenho liberdade pra criar Mas esses anos todos se deixaram bem o cesta E eu fui aprendendo a ser bem recarçado De modo que agora eu quero ver A verdadeira cara do poder Pra você já que você for Eu quero a cabeça do sensor Eu quero a cabeça do sensor Eu quero a cabeça do sensor Vocês querem me fazer acreditar Que eu tenho liberdade pra criar Mas esses anos todos me deixaram meio cética E eu me atendendo a ver bem reclética De mais que agora eu quero ver A verdadeira cara do poder Na bandeja com doce e forte Eu quero a cabeça do sensor 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 Super participação, então, aí da Julia Bart, replicante.